E aí galera, aqui é o Jason em mais um vídeo de Genshin Impact, não somente um vídeo de Genshin Impact, um vídeo de abismo. Bora lá fazer o abismo de janeiro, aqui é a primeira parte do abismo de janeiro, primeira vez que eu estou entrando aqui, vamos conferir o que tem de novo e vamos embora. Quando o personagem causa dano através de ataques normais, ataques carregados, ataques imersivos, habilidades elementais supremas aos oponentes, ou seja, qualquer coisa, todos os membros da equipe ganham 10% de bônus de dano elemental do elemento correspondente, e ainda ganham mais 10% de bônus de dano elemental a cada 3 segundos, até obter 100% de bônus de dano elemental através da bênção da lobisal. Caramba cara, isso é muito forte, qualquer dano elemental que você der, basicamente é só não usar ninguém de dano físico. Quando o personagem causa dano de acordo com o descrito acima, um tipo elemental diferente de dano elemental a um oponente, o bônus de dano elemental anterior desaparecerá, entendi. Então é basicamente para você usar time mono elemental, se é o que eu estou entendendo. Os times aqui, os inimigos continuam os mesmos, aqui ele já mostra todos, é, parece que os times continuam os mesmos, o desafio é aquele negócio da arinha de plasma, né? É, mesma coisa nos outros, parece que está igual. Aí no 11 tem bônus de dano gel, dano físico, vai aumentar dano físico também? Dano físico para os membros da equipe, ó, interessante cara. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos lá. Eu não vi os oponentes certinhos, mas a câmera 9 é suave, né? Ela é de boinha. Aqui a gente tem uns fatui, e aqui a gente tem um monte de inimigo. Aqui a gente tem esses bichinhos, ok. Um monte de inimigo é legal enfrentar com o Xiao. Então eu vou ir com o meu time gel aqui no primeiro negócio, bora de mono gel. Eu acho que eles aguentam de boa. E no segundo time a gente vai de... Com esse timinho aqui. Vamos no Xiao. Pegar um Kazuham para juntar a galera. E eu vou pegar um Chiquinho. Acho que eu vou pegar um Chiquinho. Apesar de que o Chiquinho não vai ajudar aqui com o ataque imersivo do... Quem que vai gerar energia da hora aqui? Aqui que não gera energia. A Bárbara também não gera. Vai o Bennett mesmo, dane-se. E... Ele. Acabou. É isso aqui. Apesar de que aqui está meio que mono elemental, né? Mas vamos assim. Vamos assim que está firmeza. Para a gente ir rápido o 9. Pelo menos. Daí a gente indo rápido o 9. O resto fica mais tranquilo. Pegar aqui um de recarga. Vai ajudar a ir mais rápido também. Ou os bichos desviando de mim. Vamos lá. Estabilize. Atta boy! Burst forth. Feel this ancient power. Cadê? Cadê os inimigos? Ah, aqui você. Morreu? Morreu. Agora você. Eu nem vi como que o cara ali morreu. Nem estava atacando ele. Mas beleza. Certo. Temos inimigos do lado de fora? Não. Beleza. Morreu. Morreu. Foi. Errei. Caraca, achei que eu ia puxar ele. E aí, gente. Eu vou lá. Agora vai morrer. E aí, você irá. E aí? foi não demorou um pouquinho eu esqueço desse zero relinha que eu não tenho ninguém cryo pra quebrar o escudo dele rápido mas o andar 9 é de boinha opa taxa de dano, fechou quero mais o que morreu todo mundo morreu vou chegar perto desse cara aqui morreu vem, vem amigão, vem, só vem ih, nem deu nem dá pra usar o ultimate do hito, o primeiro golpe já foi pro saco vem cá, tem você vem, vem vem vem, vem vem, vem vem, vem vem, vem vem, vem vem vem, vem vem, vem próximo na 9 mal dá pra usar, né? se eu usar o ultimate mesmo vai dois palitinhos, mas eu só gasto o ultimate à toa recarga elemental do personagem do supremo menos 20% e proficiência 80% não precisa de proficiência com esses times que eu estou usando tem inimigo tem inimigo? não, é só você pula na cabeça aqui vai ter mais um depois desse ou é só esse? esse inimigo aqui eu estou guardando o ultimate do hito? ah, vai show aí nem dá pra usar o ultimate do hito, cara se eu preparo toda a rotação para usar o ultimate do hito, o bicho não dura dois palitos vamo lá, vamo lá opa, o bicho voou longe, hein? foi vamos pra câmera 10 felizmente eles finalmente adicionaram isso, cara eu reclamo desde que eu comecei a fazer abismo eu reclamo dessa porcaria de não ficar aqui ó, nesse aqui a gente precisa de pyro pra quebrar essa merda pyro ou cryo e aqui tanto faz aqui a gente precisa de pyro também pyro cryo, né? precisa de pyro pra esse e aqui precisa de cryo beleza aí na 10 a gente tem esses amiguinhos aqui certo nesse aqui eu posso ir com os times um pouco diferentes, né? colocar realmente um time pyro aqui e um time mais focado em cryo aqui e aí não ir com os meus amiguinhos padrões, né? xiao e hito pra eu poder aproveitar também um pouco meus outros personagens acho que eu vou fazer isso vamo com um comp uma compzinha um pouco diferente pra poder aproveitar outros personagens vamo de shinkyu aqui e aí aqui a gente vai com uma comp mais cryo físico rosária, raiden aí pode ser você? talvez pra fazer aqui a ressonância cryo ou a diona diona, cadê a diona? diona, 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 diona aqui do lado tava do lado e eu não vi e quem que a gente vai pra fechar? casu ra mesmo casu ra sempre ajuda, né? a diona aplica cryo pouco tem esse detalhe aí que não, vai, vai dar bom vamo, confia certo, proficiência e cura vamo de proficiência, né? opa, perdi a segunda esquiva ali do Diluc vem pra cá ah, que bom que eu já saí perto desse desgraçadinho aqui que pensa num bichinho chato é esse Zé Ruela aqui ah, detesto esses negocinho, cara vem cá vem cá foi ruim que eles ficam muito espalhados aí o bom de usar a Rosária aqui é isso que ela já vai pra opa achei que ia ter mais vambora ela perdeu um pouco de vida mas tá valendo mais proficiência? caraca tá bom, vai mais proficiência então devia ter soltado é, era pra ter soltado a do Bennett não, é em você que eu quero minar, cara é, 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 é Não é flagrante! Todos, se levanta! Raincuta! Isso deveria ser divertido! Minha trabalho! Acabou! Solidificado! Não, minha dor! Vamos ligar! Raincuta! Raincuta as coisas! Musquei, dava pra ir melhor Fui! Rápido! Rápido! Relax! Foi bem rapidão! Vamos lá! Agora vem uns bichinhos chatos! Dano elemental! Beleza! Tem o que? Restaura! Resistência! Queremos dano! Dano, 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 dano! Quero juntar vocês porque vocês são muito chatos! Pronto! Eu não consigo! Eu sinto Come O! Dejamos... Verão... ... O que? Dezão... ... ... ... ... ... Vamo lá Cadê o escudinho? Tá acabando o escudinho, tá acabando o escudinho Acabou De Luke e Bennett ali o escudo do bicho não dura nada Aqui já é um pouquinho mais difícil Mas a gente faz a mesma coisa, vai Joga você pra cá Joga você pra cá Mandou Cryo, dale Oi Oi Chico, amster Look at you Now you shall perish There is no escape Punishment Morreu sozinho Sai Show, vamo pra câmera 11 Cara, olha que massa Essas camisetas de Genshin Impact Elas tão com frete grátis Em compras acima de 10 reais E a camiseta é bem barata, cara Ela tá 38,90 Então, obviamente, já que é acima de 10 reais Você vai ter frete grátis Cara, eu gostei demais E eu vou comprar uma Eu só tô entre a do Xiao e a do Diluc Cara, que são dois dos personagens que eu mais gosto no jogo E tem do meu tamanho, né Que é G E é isso, eu comprei a minha E quando chegar eu vou fazer o unboxing aqui com vocês Pra ver a qualidade delas Mas a camiseta já chegou, cara Ela chegou bem rápido Bem antes do previsto Você tá vendo aí Eu gostei muito da qualidade Gostei muito do preço Eu vou com certeza comprar mais Se você quiser uma camiseta como essa O link tá aqui na descrição Se vocês comprarem pelo meu link Vocês me ajudam Ganham uma comissãozinha ali Alguns centavos Então é uma ajuda aqui pro canal E você recebe uma camiseta muito legal Cara, eu gostei demais Da minha do Diluc Eu preciso comprar agora Uma do Xiao e uma do Zhongli E talvez uma da Raider Se você já quiser garantir a sua Vou deixar o link aqui na descrição Que eu curti demais, cara Na primeira fase a gente vai ter que Proteger o negócio Progresso de defesa É, tem que defender o O Barangodango Aí nas outras é tempo, né É, nas outras é tempo Essa aqui Ah, essa aqui é que tem esses bichos chatos Essa aqui dá pra ir com quem? Deixa eu ver Com o Gel? Será que dá pra ir? Electro aqui é bom, hein Electro aqui é bom Porque o Xiao não dá dano nessa praguinha Deixa eu ver Aí aqui a gente tem esses erruelas É, aqui Não sei Deixa eu ver Aqui dá pra ir com qualquer coisa Quer dizer, não é que dá pra ir com qualquer coisa Né Esses caras aqui ficam atacando muito de longe E tem alguns bichos aqui também Eu vou precisar do caso Com toda certeza Não precisa Não precisa de gente que atraia Só preciso definir onde que eu vou com o meu time Gel Acho que eu vou com o Gel nesse E com o Anemo no de baixo Vamos lá Long Lee Ele Ah, eu acho que aqui eu vou precisar de algum outro personagem que seja Deixa eu ver Não sei se eu vou com esse menininho mesmo É, vai dar um bônus de dano Gel, né 60% de bônus de dano Gel e 60% de bônus de dano físico Aqui no de baixo é certeza É Xiao Caso Aqui um Cryo vai ajudar Vai ficar congelando os bichos e quebrando o tempo inteiro É, vai ficar quebrando, né Mas o bom é que quando quebra dá mais dano Então ajuda a terminar mais rápido também O Hydro não vai ajudar nem um pouquinho Talvez ela Ela e o Albedo Que ela não ajuda a chegar perto dos inimigos Mas não tem ninguém aqui que vai me ajudar muito nesse sentido, não Ou Eu coloco a Raiden Tem que a Raiden comba em baixo Não, vai Você E você mesmo Aí aqui a gente coloca um Healer Tem um bicho Cryo aqui? Não, né Não Não Show Aí aqui a gente coloca A Dioninha E a Raiden Deixa eu trocar a ordem Que essa ordem eu vou me confundir Pronto Caso, rando final Poderia ter colocado o Bennett ali, né O Bennett não tá no outro time Nossa, viajei Dava pra ter colocado o Bennett ali grandão Vamos lá Esse aqui é mais complicadinho Pronto Morreu todo mundo Morreu? Tem alguém atacando o BH? Não Show Cara, eu acho que não desceu quase nada da vida Eu dei uma sorte da porra Desceu quase nada Agora é só a galera aqui não me decepcionar Para de me congelar Para de me congelar Vem cá Vamos lá Foi? Acho que foi Acho que deu três Ah, eu lembrei agora de uma parada Eles finalmente também adicionaram outra fita Que eu queria muito Porque eu sou ruim de fazer conta Caraca, eu também não tô com sorte nessas paradas, né Aí não ajuda Quando o vídeo for menor que 50% O ataque 60% Acho que não vai acontecer isso Quando o vídeo personagem vai proficiar isso Que é adicionar a paradinha aqui, né Agora quando você ultrapassa o tempo Ele já tira aqui Isso é muito bom Porque senão precisa ficar olhando o tempo ali em cima Usa isso aqui Joga aqui Cai Vamos lá Soltei na hora errada Mas vai Foi Soltei o boizinho na hora errada Mas tá valendo Deu certo Quer ver que ele vai pegar e vai me congelar ali, ó Vai diminuir Eu vou ficar com o debuff Cadê os outros? Vem cá, vem cá Quero acertar um carregado em vocês, pelo menos Quero acertar um carregado em vocês, pelo menos Olha você Ficou Ficou Tornado para oblivion Ha Ha Tornado para o que eu falo Eu estou pronto O vento está fechado Não há escapamento Não há escapamento Não há escapamento Vem cá 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 Ainda recuperou a vida Mas deu ainda Dentro do tempo Vamos para a câmera Três Momento de ataque É nóis Momento de ataque É nóis Você É a câmera chata Cadê os bichos? Cadê? Foi? Morreu? Ah não Tem mais Nossa Tem mais E não é pouco Eita Sai daí de cima Mais um Eu nem lembro o que tem aqui Acho que é um monte de inimigos separados Não é? Ah não São esses caras Tinha que ter usado O Bennett aqui mesmo O Bennett aqui Ia fazer acabar Doi palito Agora é a hora da verdade A câmera da verdade Ei se você puder Deixa seu like E se inscreve aqui no canal Porque você ajuda a gente A continuar se aventurando Em Teivate E aqui no YouTube também Você deixou? Se inscreveu? Pô valeu cara Até agora deu para conseguir todos Três direto Três 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 Nesse aqui não tem nada E aí a gente tem aquela fita Lobinhos Depois a gente tem esses Erruelas aqui E depois mais lobinhos E os Paranauês Deixa eu tentar lembrar O que foi que eu usei Na primeira vez que eu fiz essa parada Xiao Raiden Bennett Caso Não lembro se foi isso Se eu usei mais um healer Aí aqui Zong Li Ito Aí eu posso ir tanto com ela Ou com a Bárbara Né? Acho que eu vou com a Bárbara A Bárbara cura mais Quer dizer A Bárbara cura O mesmo tanto Ela pode atacar E daí fazer o personagem Que está em campo Curar também Mas a Bárbara Com a Ultimate Cura todo mundo Essa aqui é a vantagem A Ultimate daqui Que eu acho uma porcaria Porque ela vai curar Só os personagens Que estiver batendo Em campo atualmente Não sei Eu vou de Bárbara Então Se bem que aqui Está um negócio lá Que ela está runada Com um bagulho Que dá dano Então ajuda Então é isso Acho que é isso daqui Agora eu fui com o Bennett Mas não sei também Se foi a melhor escolha Assim não Porque o Bennett Estou a cura Quem está em campo Aumento de ataque Aumento de defesa De cura Isso aqui é bom Mas vamos de aumento de ataque A melhor defesa É o ataque Já dizia o poeta Oh droga Esqueci Não consegui trocar Para o Xiao Fui apertar Para trocar Para o Xiao E aí não foi Véio Cadê os lobos Aqui Venham para cá Eu preciso acabar Com eles muito rápido Para conseguir fazer Isso aqui Com o máximo de ponto Só que o problema É que tipo Enquanto eu estou batendo em um Um fica esperando Estou que ainda é Morpável Morpável famous Ilusões Churridas Churridas Oh droga Oh droga Oh droga Oh droga Oh droga Cadê? Aqui Então, era pra ter soltado Da Raiden agora, eu confundi tudo As skills, vamos ver se eu consigo de novo Soltando as skills certo Vamos lá, soltando as skills certo Pay, pay Solta isso aqui Mato vocês todos de uma vez E tento fazer aparecer os outros Enquanto eu ainda tô aqui Na ultimate do Bennett, perfeito O ruim é que eles vão separando Ah, juntou de novo, obrigado Cadê vocês? O bom é que enquanto eu tô pulando Com o Xiao Ele não consegue atacar Não vai Vamos, rápido Caraca Finalzinho da vida ali Eu não sei se eu vou conseguir a tempo não Eu acho que eu não vou Oh Ele teleportou? Desgraçado Foi Caraca, e tu tá muito forte, meu irmão Eu nem usei cura Se tivesse com o Com o carinha lá Seu nome, o Gorou aqui Tinha arregaçado Esse aqui é bom Esse aqui é bom Mas eu vou destruir mais ainda no ataque Porque se é o que tem pra hoje É o que tem pra hoje Eles me tiraram completamente Da área do Bennett, né cara Esses arrombados Adiantou pra nada usar a área do Bennett Eu consegui fazer rápido Mas eu soltei a área do Bennett E os caras me rolaram lá pra fora Bando de arrombado O Shial tá praticamente zerado Se na última fase eu não Eu não recuperar a vida O chão não vai servir pra nada Para Para É Isso é o ordem O chão não vai servir pra nada É O chão não vai servir pra nada é só tá aqui ó para ver se eu consigo ir rápido aí foi beleza ok 550 gemas a gente está garantido 550 certo isso e aí são 600 no total né é isso tá garantido dando habilidade elemental muito bom esse restaura 25 esse aqui é bom para o meu xiao esse aqui é bom para todo um eu vou pegar esse o drogue rescue do do veneno tem que tem que manter aqui a galerinha no campo um pouquinho e aí e aí e aí e aí Isso, fiquem juntos, fiquem juntos, fiquem juntos, fiquem juntos. Fiquem juntos, fiquem juntos, fiquem juntos, fiquem juntos, fiquem juntos, fiquem juntos, fiquem juntos. Não se separem não, não se separem não. Eita, quase que o Bennett vai pro saco! A ilusão está subida. A ilusão está subida. A ilusão está subida. A ilusão está subida. Tornada para a oblivion. Vamos lá! A quinta estrada. Ela tem que fazer isso. Lamenta! Vamos! 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 Cadê você? Ah, tem um arrombado ali que está com toda a vida ainda, cara. Cadê? Para de ficar viajando de um lado para o outro, desgraçado. Para! Para de ficar viajando de um lado para o outro! Eu acho que não vai dar tempo. Esse bicho ficou viajando demais, cara. Mas vamos lá, né? Para de ficar viajando de um lado para o outro. Aliás, cara! E aqui. Para de ficar viajando de um lado para o outro. E aí, vamos lá. Vamos de novo, vamos de novo Se eu conseguir juntar eles, dá certo O problema é que está todo mundo com a vida muito baixa Aí eu perco muito tempo nesse início Ele tinha que ir Para junto do... Isso, os dois tem que ficar juntos Quando eles ficam juntos, tá Para de ficar girando Não vai, ó, defender não Perdi a ultimate da Raiden, velho Fiquem aqui, fiquem perto da ultimate do Bennett Por favor Vai lá, pega os dois, pega os dois Eu acho que só pegou um O outro arrombado deve estar lá longe, olhando Porque eles são muito safados Ah não, matou Beleza Será que dá tempo? Quanto tempo sobrou? Se eu não me engano, estava em oito minutos, né? Não era para ter soltado isso Isso Fiquei com esse poder antigo. Isso é ordem. Quem quer algo disso? Um homem! Eu tinha que voltar ali, né? Porque eu não tinha ido, né? Mas vocês entenderam. Isso que importa. Isso que importa. Felizão, cara. Claro que assim, tem umas vantagens aí, né? A Benson aqui tava muito apelona, cara. Tá muito apelona essa Benson. Ainda mais pra um time meio que mono-elemental ali e tal. Elemental e tal. 150. 300. 450. 600. Lindo. Já dá uns 4 tiros aí quase. Então, tipo, deu um help bom, cara. Ali pro time. Muito forte, cara. Destrói. Esse bicho é muito quebrado. Pensa num personagem quebrado. Principalmente quando usado ali com albedo e tal. Maluco do céu. Tô muito feliz com essa desgraça. E agora é hora de decidir onde que eu gasto essas gemas, cara. Vamos ver aí. O que que eu vou fazer. Porque, cara. Eu quero que tem todos os banners. Eu sinceramente quero os 3 banners. Quero aqui uma lança de Jade. Quero uma C1 do Xiao. E quero, por que não, uma Shen Ri. Eu gostei dela. O que que eu faço? Descubra aí nos próximos episódios. Que eu vou decidir aí o que que eu vou fazer com essas geminhas que eu acabei de ganhar. E com os tiros que eu já tenho. Valeu por ter assistido. Muito obrigado. Se você quiser ver aqui os status dos meus personagens. Aqui o Zhongli tá com 40 mil de vida. Esse tantinho aí de ataque e defesa. 39, 157, 171 de recarga. Está usando a espinha celestial. Artefatos. Tá com 2 mililith e 2... Como que é o nome? Ritual real. É isso. Constelação C0. 5, 9 e 10 os talentos. O Ito tá 8, 8, 9. Constelação C0. Artefatos tá com 4. Artefato de defesa. Arma tá com o espadão dele. Espadão bonitão, né? 5 estrelas. Chique. Tá com 2,600 de ataque. 75 de taxa. 228 de dano crítico. 126 de recarga. Bônus dano gel tá 46. Aqui que tanto faz. Não importa com os status dela aqui. Tá bem qualquer coisa. Tá bem qualquer coisa mesmo. É... Gorou tá com full... Full... Antigo ritual real. Tá sem constelação. Talentos. Só Ito estalpado, né? 8, 5. Aqui... Tá bem qualquer coisa, cara. O Gorou. Ele tá com um pouquinho de taxa crítica. Porque ele tá com o... Aqui o arco de favônios, né? Albedo tá com a espada dele. Tá com o artefato lá de defesa. Tá com constelação 0. Talentos tá 1, 9, 6. Tá com 2,600 de defesa também. 39 de taxa crítica. Eu sei que é pouco. 127 de dano crítico. 120 de recarga. O Xiao tá com 2,100 de ataque. Com 69 de taxa. 178 de dano. 117 de recarga. Arma. Tá lança obscura. Artefatos aí. Combo padrão do Xiao, né? 2 Gladiador. 2 Sombra Verde. Constelação C0. Quem sabe a gente vai atrás da C1. Não sei. Fico na dúvida aí. 10, 10, 10. Meu personagem favorito, né, cara? Então tem que ser. Tem que tá bonito. Raiden tá com 1,800 de ataque. 47, 132, 309 de recarga. E 100 bônus de dano eletro. Na verdade, a Raiden tá com a lança dela. Então pra gente conseguir ver os status reais da Raiden, a gente tem que pôr ela no time. Né? Porque daí colocando ela no time que ativa os efeitos aí da lança da Raiden. Ela fica com 2,400 de ataque. Fica, né, 47, 102 aqui igual. 309 de recarga, beleza? Isso fica igual. 83% aí de bônus de dano eletro. Por conta da passiva da Raiden. E também por conta das coisinhas aqui da arma. Artefatos tá full, selo de insulação. Constelação C0. Talentos 6, 9, 9. Quem mais eu usei? Eu usei o Diluc ali no começo, né? 2,600 de ataque. 61 de dano pyro. 50, 140, 114. Arma tá aí com espadão áspero. Artefatos full bruxa. Constelação C1. Talentos 9, 10, 10. Também usei o casuha, né? Vamos lá. Caso eu toque 1,400 de ataque. 53 de taxa. 82 de dano. 133 de recarga. 61 de dano anemo. Arma tá lá gratuita, né? E tal. De proficiência. Artefatos óbvio. Full sombra verde. Constelação C0. Talentos 8, 8, 8. Acho que acabou. Acho que foram esses personagens que eu usei. Eu usei a Rosara, né? Um pouquinho. Vai, 1,800. 152 de bônus de dano físico. 41, 155. Arma. Tá com a lança da espinha do dragão. Artefatos. Tá com full chama pálida. Constelação C4. E talentos 8, 10, 6. É isso. Esses foram os personagens que eu usei, eu acredito. A Diona também não faz sentido mostrar a build dela. Tá muito qualquer coisa. Então é isso. Valeu aí pra você que ficou até aqui. Até o próximo vídeo. Falou. É nóis.